Olá, tudo bem? O texto de hoje está no livro de Josué, capítulo 3, verso 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Então, Josué, capítulo 3, nos relata a passagem do povo de Israel pelo rio Jordão, depois de 40 anos de peregrinação. A Bíblia diz que era tempo das cheias e o rio transbordava sobre as margens. Isso quer dizer que humanamente a travessia era impossível naquele momento. Isso porque eles não tinham barcos ou balsas, mas não podemos nos esquecer de que eles tinham a palavra do Senhor. Isso quer dizer que eles não poderiam olhar para as soluções humanas. Eles precisavam exercitar a fé e a confiança na palavra do Senhor. A primeira lição que aprendemos com essa história é a seguinte. Tem problemas que só enxergamos uma solução quando fechamos os nossos olhos em oração. Existem momentos em nossa vida que não enxergamos soluções humanas e precisamos acreditar na palavra do Senhor e precisamos exercitar a nossa fé. Por isso, a vitória pertence àqueles que não desistem no meio do caminho. Porém, existe um fato nessa história. Antes de verem o rio Jordão se abrir, Josué lhes diz, verso 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso nos ensina uma segunda lição. Uma vida santificada é a melhor maneira de reconhecermos a soberania de Deus e recebermos em nossa vida os seus milagres. Infelizmente, muitos querem a bênção, mas não querem mudar seu estilo de vida, seus hábitos, sua rotina, seus costumes e gostos. Como é que Deus pode agir e se manifestar se não estamos preparados para vivenciar esses milagres? Quero convidar você a colocar hoje sua vida nas mãos de Deus. Não importa qual seja o tamanho do rio que você tenha que atravessar. Lembre-se, Deus tem o poder para abrir o rio Jordão da sua vida hoje. Porém, nunca se esqueça, tem problemas que só enxergamos uma solução quando fechamos os nossos olhos em oração. E uma vida santificada é a melhor maneira de reconhecermos a soberania de Deus e recebermos em nossa vida os seus milagres. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.